É isso, Lacerda, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Essa conversa basicamente mostra que a Monique já sabia dessas agressões que o vereador Jairinho fazia contra o filho dela. A babá de Henrique, a Tainá de Oliveira, ela relata que o vereador se trancou no quarto com o menino e quando eles saíram ele estava com medo, mancando e reclamando de dor na cabeça e no joelho. Depois que a babá questionou ele sobre o que aconteceu dentro desse quarto, Henrique contou que o Jairinho pegou ele pelo braço, deu uma banda, que é mais conhecida como rasteira, e o chutou afirmando que ele perturba a mãe e que ele tem que obedecer. As mensagens foram enviadas em tempo real para a Monique Medeiros, que cogitou colocar uma câmera escondida no quarto de Henrique para flagrar as agressões e ainda combinou com a babá que ela levasse o menino para brincar sempre que Jairinho chegasse em casa e ela, a mãe, não estivesse. O delegado Henrique Damasceno afirma que houve alerta no dia 12 de fevereiro, pelo menos um mês antes da morte do menino, por parte da babá para a mãe e que o menino não queria nem tomar banho por estar com dor após todas essas agressões. A babá fala que o Henrique relatou a ela, padrasto, pegou pelo braço, nos termos ali escritos, deu uma banda, deu uma rasteira, chutou. No momento que houve lesão ali, a própria babá fala que o Henrique estava mancando e falou que quando quis dar banho no Henrique, ele não deixou que fosse lavada a cabeça dele porque ele estava com dor na cabeça. Os investigadores afirmam que essas agressões aconteciam sempre no quarto em que o menino foi encontrado morto. A gente tem de novo a palavra do delegado Henrique Damasceno. Constatado que aquela rotina, a rotina dentro daquele apartamento, era uma rotina de violência, ponto, de que em nenhum dos pontos da conversa se chegou inclusive a falar que é sempre no seu quarto, que é inclusive o quarto onde a própria versão de mãe e padrasto do Henrique foi encontrada. Os investigadores tentam recuperar outras conversas sobre possíveis agressões e também sobre a morte do menino. Em relação a essa parte do é sempre no seu quarto, a Monique conversando com a Tainá, elas vão debatendo o que está acontecendo e aí até a Monique fala para a Tainá, vai lá, bate na porta, tenta ver o que está acontecendo, abre a porta e a Tainá, coitada, eu não vou abrir, o Jairinho está lá dentro, vou invadir a privacidade. A Monique, não vai, bate sim, qualquer coisa fala que eu quero ver. E aí chega um determinado ponto da conversa, estou tentando localizar aqui, que a Monique chega a falar que queria instalar uma câmera escondida no quarto. A Babá fala até que conheci uma pessoa que poderia fazer esse tipo de serviço, aí ela fala, mas tem que ser escondido, e aí depois eu tiro, enfim, só para saber o que está acontecendo exatamente. A Tainá fala assim, quer ficar assim no meu colo, mandou uma foto com o Henrique no colo, aparentemente no sofá. Aí a Tainá vai e continua, está reclamando que o joelho está doendo. A mãe bota um emoji, deve ser de tristeza, e o que aconteceu? Aí a Tainá responde, né, a Rose até perguntou se ele tinha machucado o pé. A Rose é a faxineira, a funcionária doméstica da casa. Aí a Monique faz e fala o quê? No sentido de perguntar. Aí a Tainá fala, você um dia pode falar que vai demorar na rua e ficar em algum lugar escondida, ou lá embaixo e chegar do nada. porque estava começando a suspeitar do Dr. Jairinho. Aí a Monique vai e continua. E ele foi para o nosso quarto ou para o quarto do Henrique? Para o seu quarto. A Monique fala, vou colocar uma microcâmera. A Tainá responde, é sempre no seu quarto. Aí a Monique fala, me ajuda a achar um lugar, depois eu tiro. A Tainá vai e fala, meu padrinho instala câmeras e tem até uma empresa. A Monique finaliza, mas tem que ser imperceptível. Então a Monique tinha uma noção do que estava acontecendo, queria instalar uma câmera de segurança para pegar no flagrante o vereador Jairinho, mas a gente agora não sabe exatamente o porquê que ela muda a versão. E aí na conversa que a gente também teve acesso com o pai do Henrique, horas depois da morte, ela pergunta por três vezes em relação ao laudo do IML. A preocupação, inclusive, chegou a perguntar se ele tinha feito algum exame de Covid e aí o pai falou, sim, foi descartada a morte por Covid. Então assim, a Monique, já sabendo de todo esse histórico, essa conversa que a gente falou agora, foi no dia 12 de fevereiro, ou seja, um pouco menos de um mês da morte, que foi no dia 8 de março, já sabia um pouco desse histórico. Ok, na hora ali poderia estar no desespero, não sabia o que poderia ter acontecido, tudo mais, leva. Mas quando chega o laudo, a agressão, tudo mais, como é que a mãe não assimila o que está acontecendo com o filho? Como é que a mãe continua com a versão de que não foi isso que aconteceu, que ele caiu da cama, que tudo mais, já sabendo o que tinha acontecido nessa conversa, a Tainá fala ali, ele disse que tomou uma banda e um chute do Jairinho. Por isso a prisão temporária, né, Lacerda? Inclusive, se ela estava já com essa desconfiança, com as mensagens aí da babá, ela poderia muito bem ter deixado o filho não em casa, né, mas talvez com o pai, quem sabe. E nessas mensagens que a Júlia relatou agora, estão até no nosso site, bandinezafmrio.com.br, é o principal destaque do nosso site, tem até uma foto que a babá manda, né, do menino com ela no colo, e a foto até chama atenção porque parece que ele está um pouco aquado, né, parece que ele está ali numa tentativa de buscar amparo na babá, é realmente um crime que chocou muito, um crime muito bárbaro, e esse menino, coitado, ele sofreu muito antes da morte, certamente. E no dia antes da morte também, né, Lacerda, tem uns prints da mãe dele, da Monique, com o pai do menino falando que ela está apreensiva, dele voltar para casa, que ele não vai querer voltar para casa, porque ele não gosta de ficar na casa deles, e ela fala ainda, nada que eu faço adianta, nenhuma atividade, esporte, passeio, atenção, brinquedo, companhia, nada adianta, acordo mal, fico mal, horrível, falando que ele não gostava de ficar em casa, que ele chorava quando chegava, ela já sabendo dessas agressões que o menino sofria.